Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Encontrando com vocês aí para falar da continuidade, a nossa questão da administração pública brasileira. A unidade passada a gente falou aí do pensamento social brasileiro, que vai dar origem aos grupos sociais que vão influenciar na formação do Estado brasileiro, lembrando que Estado é a nação politicamente organizada, são os órgãos, né? Estado brasileiro é o governo central, é a polícia federal, estou dando o exemplo do federal, é o INSS, são as estruturas do Estado, as escolas, as universidades, é a estrutura do Estado. Então, esses grupos sociais é que originam, sociais e econômicos originam o Estado, né? E aí dentro do Estado você cria, por exemplo, uma universidade, uma prefeitura, você tem que gerir, tem processos dentro dessa prefeitura. Então, aí é que entra a administração pública. Os processos administrativos, por exemplo, como é que eu tiro o alvará? Faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Isso é administração, é um processo, né? Quem assina, quem é o responsável e tal, né? E aí a gente vai falar um pouco da administração pública brasileira hoje, do ponto de vista, assim, da aplicação da gestão, né? Está na unidade 2, a aplicação da gestão, das técnicas de gestão e também as dificuldades que se enfrentam, né? As dificuldades que se enfrentaram. Então, como vocês estão vendo aqui no slide, né? Administração pública brasileira, a unidade 2. A gente vai estar trabalhando aí sobre reforma administrativa. Porque quando o Brasil se tornou uma nação, por exemplo, principalmente com a advento, já tinha uma organização burocrática, uma organização do Estado lá no Império. Mas quando você vem na proclamação da República, final do século XIX, início do século XX, você tem que organizar as províncias, os estados, as prefeituras, as câmaras. Você tem que organizar a escola. Então, você precisa de um modelo. Em princípio, o modelo que foi adotado na administração pública brasileira, lá do Império, lá do início, era a administração... Foi uma tentativa da administração pública burocrática, né? Mais ou menos assim. A gente não tinha como fazer e cada um fazia do jeito que entendia. Se você voltar lá no início do século, no Brasil, né? As pequenas cidades ou as grandes cidades, como é que se administrava? Como é que se cuidava das ruas, dos lampiões? Não tinha energia elétrica em todo lugar. Como é que se fazia? Você tinha que criar. As pessoas foram criando. E tem que lembrar que a administração pública, lá do início do século, tinha muita influência do coronel, do mandonismo, daquele grupo que vocês estudaram na unidade 1. Era ele quem dizia, eu quero que faça assim, eu quero que faça assim, eu quero que essa ponte passe aqui, eu quero que a escola se... Então tem tudo isso. Mas aí, com o decorrer do andamento das coisas, a gente tem o marco. Então você tinha um Estado mais ou menos organizado e desorganizado, até mais ou menos 1930. Por exemplo, não existia concurso público na administração pública. Aliás, o concurso público é uma coisa recente. Não existia isso, né? Como é que nomeava, por exemplo, o chefe da coletoria, que cobrava impostos, seria a receita, a fazenda? Ah, era alguém indicado pelo cacique de plantão, pelo coronel de plantão, pelo mandonista de plantão. Não é muito diferente hoje, mas assim, naquela época era indicado dele. Aí o que acontece? Precisamos reformar o Estado, porque cada um fazia de um jeito. E a administração tem uma característica. A gente precisa ter um princípio, digamos assim, de processos iguais. Então, como é que se arrecada um imposto, um tributo? No município, no Estado, no governo federal? Então tem que ter um princípio. Como é que se presta um serviço de saúde, por exemplo? Então tem que ter uma regra. A administração é conjunto de procedimentos. Então a gente vai para reformas administrativas. É tão falado isso, né? Quando a gente fala em reforma administrativa, o pessoal já pensa logo em corte de pessoal. Não é só isso, viu, pessoal? Reforma administrativa envolve processos, pessoas e equipamentos, máquinas. É diferente. Não é só o grande erro nosso, que quando fala em reforma administrativa, funcionalismo público fica arrepiado, porque vão cortar a via de regra. Os outros lá vão perder, vai enxugar, etc. Mas reforma administrativa é uma coisa mais ampla. E o cerne da reforma administrativa tem que ser boa prestação de serviço para o cidadão. Então a reforma administrativa diz respeito, vamos ver a definição que está aí no slide que eu estou colocando para vocês, diz respeito aos ajustes necessários na gestão do Estado, ou seja, dos órgãos públicos, na tentativa de melhorar o atendimento às necessidades do cidadão. Ou seja, o Estado deveria servir ao cidadão. Então a prefeitura aí da tua cidade deveria servir ao povo, ao cidadão. Não somente é um grupo. Eu tenho um grupo lá governando, mas deveria ter essa questão. A busca de eficiência dos processos, porque na administração pública custa dinheiro, então eu não posso ficar desperdiçando dinheiro. Vou dar um exemplo para você. Gente, vamos fazer uma ponte? Vamos fazer uma ponte. Mas então vamos fazer bem feito para não ter que ficar remendando a ponte, fazendo aditivo, aquela coisa toda. Então a eficiência, saber fazer a coisa e buscar a eficácia e a efetividade. Saber fazer, esse saber fazer dá resultado, ou seja, a ponte não cai. E toda vez que nós fizermos a ponte, fazer essa ponte bem feita. Aí a gente já começa com o conceito, três conceitos básicos em administração. Gente, se vocês levarem esses três conceitos para o órgão público de vocês, para onde vocês estão, é fantástico. São três conceitinhos da administração. Primeiro deles, eficiência. Eficiência é fazer a coisa bem feita. Então assim, você está no protocolo, você vai protocolar um documento, faça bem feito, preencha correto, para que não tenha aquele trâmite de documentos que vai e vem. Você precisa fazer uma campanha de saúde no bairro, junta o pessoal técnico, vai lá e faz uma vez só. Então a eficiência é fazer bem feito. Aí tem aquela questão da eficácia. Além de você saber fazer bem feito, vou dar o exemplo aí da ponte, essa ponte não caia, porque tem gente que faz a ponte. Não, eu fiz a ponte, mas a ponte cai. Quer dizer, você foi eficiente? Foi eficiente. Mas foi eficaz? Não foi eficaz. Então não adianta ser só eficiente. Você tem que ser eficiente, fazer bem feito, e esse fazer bem feito tem que dar resultado para quem está contratando, no caso aí, é o cidadão. Meu amigo, você vai fazer uma escola, faça escola bem feita, para não estar dando goteira depois da que está remendando. Então, isso é eficiência e eficácia. Tem eficiência e eficácia, mas daí a gente tem um outro conceitinho de administração, que se aplica à administração pública, que é efetividade. Além de fazer bem feito, além de resolver o problema, é preciso ter um padrão de atendimento que estabeleça ao longo do tempo. Ou seja, eu pego o cara lá da Secretaria de Obras, o cara que trabalha comigo. Esse cara, toda vez que ele faz uma ponte, ele faz bem feito, a ponte não cai, e sempre que ele faz ponte, é assim, é um padrão. Porque a gente vive muito isso na administração pública, né? Tem lá uma pessoa que faz maravilhosamente, por exemplo, o cara que tira lá, croquis para marcação de terreno, né? O cara é fantástico, ele faz muito bem feito. Ele faz bem feito o processo, o croquis sai, etc e tal. Tá bom. Aí você chega lá e tira lá, pede a marcação do teu terreno, o número. Passados os dias, você vai lá, mudou a pessoa. Quer dizer, não tem efetividade. Fica mudando as coisas de uma hora para a outra. Então, a administração pública é assim, o que a gente sabe fazer bem feito, que dá resultado, padroniza e alguém que escreve esse processo para que ele seja sempre cumprido dessa forma. Para que cada vez que entra uma pessoa, mude o jeito de fazer. Então, três conceitos básicos. Eficiência, eficácia e efetividade. Se aplicados na administração, meus queridos alunos, já resolveria, diria para você que resolveria, em torno de 50% do nosso processo, né? Vai fazer? Faça bem feito. Faça bem feito e que atenda o cidadão. E sempre, toda vez que você for atender alguém, que resolva o problema. Isso é efetividade, tá? São três conceitinhos básicos da administração aí para nós nesse processo todo, certo? Bom, aí, veja só. Mas, professor, toda vez que eu ouço falar em administração pública, a gente pensa, ai meu Deus, a burocracia. Veja só. Existe burocracia por quê? A burocracia, gente, não é esse termo pejorativo que a gente aprendeu. Quem escreveu sobre a burocracia, e está na unidade 2 do livro de vocês, foi Max Weber, um sociólogo alemão lá no século XIX. O que o Weber fez? Ele viu esses problemas na gestão pública, né? Esses problemas da influência dos grupos. E ele quis padronizar. Então, burocracia é um processo de gestão racional. O Weber deu, nós da administração estudamos muito a burocracia, ele deu os passos de como você gerir uma organização, seja pública ou privada. E a burocracia é aplicada na pública ou na privada. Ou seja, tem méritos. Vocês vão ver que a burocracia, ela tem princípios de hierarquia, o cargo, ela tem princípios de autoridade, ela tem princípios normativos. A burocracia, como ela é, ela é boa, se for aplicada. É claro que daí tem o fator humano que acaba distorcendo um pouco. E daí no Brasil, isso fica pior, porque lembra do homem cordial que a gente tratou lá na unidade 1 com o Sérgio Borch de Holanda? No Brasil, você não pode, às vezes, se você der uma bronca num funcionário público, ele fica magoado com você, porque ele é coração, ele não é racional. Você diz, meu amigo, você fez errado aqui. A gente está chamando atenção porque o indivíduo, não, o cara está de marcação comigo porque ele é homem cordial. Então, na administração pública, tem que ver isso. Então, a burocracia de Weber, Weber, ele deu os princípios, está no e-book de vocês, dê-lhe uma lida nesses princípios da burocracia, pesquise em sites, pesquise em livros, a burocracia, ela é boa. O problema são as disfunções da burocracia, porque tem gente que usa a burocracia por causa do formalismo. O cara não quer fazer, ele usa o processo burocrático, começa a pôr, o famoso setor de carimbo, começa a criar empecilhos no processo, e aí não se torna efetivo e nem eficaz, ele começa a criar, aquela história, em vez de facilitar, complica. Mas a burocracia, se ela fosse bem aplicada, se ela não tivesse isso, se ela não tivesse as disfunções que está no e-book lá, ela seria, é muito boa, todo, não tem como fugir da burocracia, mas da boa burocracia, tá? A primeira tentativa, porque no Brasil era assim, até 1930, cada cidade, a administração pública municipal fazia do seu jeito, cada estado, província fazia do seu jeito e tal, era uma bagunça. Aí o que que acontece? Né? O Getúlio Vargas, vocês conhecem a história, em 1930, tem a Revolução de 30, o Vargas e o grupo dele assumiu o poder, e o Vargas olha para o Brasil e diz, mas que bagunça, o Brasil é assim, não tem ensino básico, cada um faz o ensino do jeito que quer, ele cria o ensino público primário, né? Nossa, e tem um marco, o Vargas diz assim, vamos implantar a burocracia weberiana no serviço público, ou seja, o indivíduo vai ter que seguir uma norma, vai ter que ter cargos, etc. E ele cria uma coisa chamada DASP, Departamento de Serviços Públicos, o famoso DASP. É a primeira tentativa de reforma administrativa, ele cria, o Vargas tenta fazer isso. É lógico que, como bons brasileiros, no decorrer do tempo, a gente distorce a burocracia, e cria a burocracia, que era uma coisa para ajudar os processos, melhorar, acaba se tornando coisas aí que não são muito boas. Mas a primeira tentativa de reforma do Estado brasileiro foi, uma das primeiras tentativas foi com o Vargas, com a criação do DASP, e outras medidas que estão depois no e-book, certo? Então, assim, só para a gente dar uma pincelada, como é que foram as reformas administrativas? Por exemplo, hoje talvez eu que trabalho no Universitário, você que trabalha na Prefeitura, trabalha no órgão de Estado, a gente acha que o Estado surgiu assim, o nosso departamento, não, é tudo evoluído, ele evolui de acordo com a sociedade, os nossos órgãos de Estado, eles evoluem de acordo com a sociedade. Então, quais foram as tentativas de reforma? Porque tem que estar sempre mudando, procurando melhorar o atendimento. Tem uma coisa em administração que é assim, a demanda por serviços é sempre menor do que a capacidade de atendimento e recursos. Isso é um princípio da administração. Ou seja, você tem sempre mais gente para atender do que você tem capacidade de atendimento. Veja as filas agora aí da saúde, para você ver uma coisa, como é que funciona. Então, só vou dar uma pincelada, está no e-book, mas na unidade 2. Então, quais foram as tentativas de reforma do Estado? A reforma burocrática no governo Vargas, que é essa que fiz em 1930, ele cria o DASP e tenta dar uma característica para os órgãos federais, e os órgãos federais depois repassam isso para os municipais. Depois vem a desburocratização do Hélio Beltrão e do Amaral Peixoto, já no regime militar, é o decreto-lei 200-1967, que os militares, e aí a gente tem que, porque os militares são dados à questão de planejamento, eles dizem, não, está muito bagunçado, cada órgão faz do jeito que quer, lá no Rio Grande, no Paraná, no Ceará é assado, vamos padronizar isso. E aí ele nomeia o ministro Hélio Beltrão, que foi um ministro do governo militar, se não me engano, do Mendes, e justamente o Amaral Peixoto, que era um político do Rio de Janeiro, um técnico, porque eles tentam fazer uma reforma administrativa em 1967. Avançam alguma coisa. Depois de 1967, teve a reforma administrativa e o Estado veio daquele jeito. Aí a gente vai ter, no governo Sarney, depois dos militares, no governo Sarney, é pouco, quase nada, em termos de modernização e desburocratização do Estado. Era aquele elefante branco. Tanto é que o Collor de Mello depois vai se eleger com aquela história, não, que eu vou melhorar, vou racionalizar o Estado. O Caçador de Marajás, que foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello, e ele implanta, ele tenta fazer uma reforma. Mas qual foi a reforma do Collor de Mello? Como a tônica dele era o Caçador de Marajás, a reforma dele foi no sentido de cortar órgãos e cortar pessoal. Caiu o que eu falei para vocês na unidade 1, no vídeo anterior, que às vezes tem gente que acha que reforma administrativa é cortar funcionários. Não é, né? Não tem como, né? Então, o governo sai ali. Depois vem o Collor, que eu já expliquei agora, ele limita-se a reduzir o aparelho estatal, fechar algumas estatais, etc. E aí fazer cortes no funcionalismo público. Depois vem o governo Fernando Henrique, aí é o Bresser Pereira, que foi ministro da desburocratização. Ele tenta implantar uma administração, que ele chama de administração gerencial. Não é mais aquela administração do compadrio, do clientelismo, mas uma administração pautada na ciência. O Bresser Pereira tenta fazer isso, de uma administração pública gerencial, que buscava a superação da rigidez. Quer dizer, muito rígido, muito centralizado. O brasileiro tem esse negócio, eu sou chefe, eu que assino e tal. Eles tentam, aí que tem a criação das ONGs, eles descentralizam, o Bresser Pereira cria muitos órgãos de descentralização e desburocratização, nesse período. Está no livro dele, tem inclusive um artigo que eu passo para vocês lerem a posteriores sobre a reforma do Estado, na perspectiva do Bresser Pereira, do governo Fernando Henrique, descentralização de funções e fortalecimento da administração indireta, quer dizer, não dos órgãos públicos de área, as fundações, as autarquias. Hoje está sendo muito usado fundações e autarquias, fundação de saúde, consórcio intermunicipal de saúde, fundação de pesquisa agropecuária. Então, nesse sentido, no governo Fernando Henrique. E no governo Lula, que foi uma das últimas reformas, tentativa de digitalização do governo. Claro, por uma pressão, uma pressão da sociedade, você tornar os processos, o uso da comunicação, da informática, do digitos, do dedo, digitos, digitos, significa dedo, a digitação, ou seja, não mais aquele negócio do papelório, da assinatura, de cinco carimbos. E isso está tendo efeito. Por exemplo, hoje em dia, os cartórios, você já não precisa de reconhecimento, você assina digitalmente. Enfim, foi uma tentativa, ele cria um órgão chamado GESPública, Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, através do Decreto-Lei 5.378, que é o que está valendo. E agora, na atualidade, no governo do presidente Jair Bolsonaro, tem tentativas também de desburocratização, tentativa de redução de órgãos públicos, enfim, esse tipo de coisa. Mas, assim, são tentativas de reforma. O que eu quero que vocês leiam lá na unidade é que sempre nós vamos tentar reformar o Estado, porque o Estado tem que servir ao cidadão e não o cidadão ao Estado. O Estado tem que atender as necessidades do seu povo. Ou seja, o Estado, claro que tem grupos lá que vão estar no poder, vão ascender o poder, mas, assim, o Estado tem que usar os recursos arrecadados para atender o bem-estar do cidadão, que é o Estado-nação que está sendo preconizado. O Bresta Pereira fala sobre o Estado-nação, os outros teóricos da administração pública vão falar sobre o Estado-nação que atenda o seu cidadão e as demandas do cidadão. Ok? Então, brevemente, passei aí para vocês o conteúdo da unidade 2. Derem uma lida, releiam isso, etc e tal, porque depois vai ser pedido uma provinha aí para vocês, mas é tranquilo. Só dá uma lida, nós vamos ter aí os fóruns, eu estou na interação com vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço a todos e espero vocês na unidade 3. Até mais! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma